Saímos do Rio de Janeiro e vamos a São Paulo agora. Mais da metade do lixo que é produzido nas grandes cidades do país, como São Paulo, por exemplo, poderia virar energia elétrica para 100 milhões de pessoas. A conclusão é de um estudo feito pela Associação Brasileira de Recuperação Energética de Resíduos. Uma alternativa para a saúde pública e para a segurança energética ao mesmo tempo. Quem vai conversar com a gente ao vivo, com mais informações, é a Danúbia Braga. Danúbia, a gente já tem por aqui essa tecnologia que poderia transformar boa parte do lixo das grandes cidades em energia para milhares de brasileiros. Bom dia. Bom dia, Colombo. Para você, para a Stephanie, bom dia a todos. Ainda não, está em construção a primeira usina de recuperação energética no país. Está sendo construída em Barueri, aqui em São Paulo. E, de acordo com a associação, deve ser a primeira de muitas. Segundo o vice-presidente da ABREM, essa usina vai trazer, então, muitos benefícios, né, em dois setores principalmente essenciais para o Brasil, saneamento básico e também energia elétrica. Isso porque o que seria destinado, lixo que seria destinado para lixão ou para aterro sanitário ilegal, vai ter uma destinação ambientalmente correta. Além disso, esse estudo também mostra que 56% do lixo urbano produzido nas mais de 28 regiões metropolitanas do Brasil, e, com um milhão de pessoas, geraria aproximadamente energia elétrica para cerca de 27 milhões de lares, o que corresponde a 100 milhões de brasileiros. Além disso, né, essa forma aí de tecnologia que, na verdade, transforma a fração não reciclável do lixo em energia elétrica, já é utilizada há mais de 50 anos na Ásia e na Europa. E vai chegar no Brasil, então, já está sendo construída essa usina, mas tem previsão para terminar em 2025. Esse ano, em setembro, está previsto, então, um leilão de energia nova e vai ter uma categoria exclusiva para a geração de energia elétrica a partir do lixo urbano e também de resíduos sólidos. Volto com vocês no estúdio.